O que é isso? É! 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 Não, não! É! 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 Vai começar o Arraia! É! Velocidade em 4, mas só a cultura no Arversivo! E o meu destino vai! Vamos lá! Puxa, negão! Vai! 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 Um Arraia diferente! Alvo aqui! Vai, Bruno! Vai ser um Arraia diferente! Confesso pra vocês que a Velocidade Cicla não possui! Sim! Cicla! Começaram de som! Todo mundo! Ciclo! Vai! 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 Arraia diferente! Em São Domingos! Vamos aqui! Nós vamos já! Cicla! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Joga a mão pra cima! Cicla! 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 É o seguinte! Agora vai começar a ser, hein? Cicla! Vamos lá, então, porraia agora! Vai começar, hein? Cicla! 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 A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. 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 A Bíblia.